Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade, na humildade. Quero agradecer ao YouTube, a todos os funcionários do YouTube e também principalmente a vocês que são todos maravilhosos, tá bom galera? E falar aqui sobre o caso Valdomiro Santiago, né? Valdomiro Santiago ele tá distribuindo aquelas máscaras aí do coronavírus. Será que ele tá dando de graça ou tá cobrando? O que vocês acham? Tem uma reportagem que fala que ele tá dando aí as máscaras, se tu é uma benção, né? Na toalhinha, se tu é uma benção aí na igreja. O que vocês acham? Deixem os comentários abaixo, se inscrevam no canal sempre na simplicidade, na humildade. Quero agradecer ao YouTube e a todos os funcionários do YouTube e também a todos os meus inscritos. Tá bom galera? Aí você deixa aí as mensagens aí, o que vocês acham? O Valdomiro Santiago fazendo aí essa iniciativa, tá bom? Valeu aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.